Ó, a diluição do Lozac Mumps não pode ser feita num lugar pra ser retirada com seringa. Tem que ser feita assim, ó. Ou num recipientezinho e você pega de colherinha e vai dando, ou na própria colher. No meu caso aqui eu coloquei um pouquinho de água na própria colher e coloquei o comprimido pra diluir. Tá quase todo diluído. Tá? É neném. Vamos esperar diluir pra tomar, né, Maitê? Aí, ó, já tá quase todo diluído. Ele vai soltar umas bolinhas de dentro, tá? E a gente vai tomar, né, Maitê? Maitê tá feliz ali esperando pra tomar. Assim, ó, já tá quase todo diluído. Como a Maitê já tá grandinha, eu não espero diluir mais tanto, tá? Eu já vou dar pra ela. Quando ela era pequenininha, eu deixava de ficar só as bolinhas. Bem pequenininha. Agora ela já tá acostumada, ela toma todo dia, né? Então, eu não espero mais tanto. Uma coisa importante é que não pode esperar a ponta da bolinha escurecer, senão ela perde a ação dela dentro do estômago, tá? Maitê? Abre a boquinha pra tomar o remédio. Toma. Abre a boca. Não, esse aqui, o remédio tá aqui, ó. Vamos tomar o remédio. Primeiro, abre a boquinha, abre. Abre a boquinha. Abre. Pronto. Mais um pouquinho de água agora pra tirar as bolinhas da boca. Pronto. Mais um pouquinho de água. Pronto. Tu quer mais água? Toma. Pronto. Meninas, a importância de dar na colher e não na seringa, ou, né, sei lá, em outro recipiente que aperte as bolinhas, que não pode estourar a bolinha, porque a bolinha, ela é muito amarga. E ela perde o eficácia de se estourar. Ela tem que se manchar no estômago, né? Então, o jeito que eu aprendi que deu certo foi ou pôr na xicrinha ou na colher. No tanto que quando eu falei, vamos tomar remédio, ela ficava apontando pra xicrinha. Mas agora, de uns tempos pra cá, eu tenho colocado na colher, porque é mais rápido. A xicrinha, às vezes, eu colocava muita água, era muita água pra ficar dando pra ela. Então, eu dou o remédio na xicrinha. E agora tá brincando. Na colher e dou a água da xicrinha pra ela beber. Tá bom? Um beijo.